Galera, hoje a gente vai testar os vídeos mais virais de Minecraft que tem lá no TikTok E descobri de uma vez por todas se eles são falsos ou não Beleza, mano? E o primeiro TikTok que a gente vai analisar se é verdade ou não é esse daqui, velho Vamos ver Ó, ele tá fazendo um buraco no chão e colocou o suporte de armadura Ah, como ele tá mexendo no suporte, galera? Isso aqui deve ser no Minecraft Bedrock, né? Que tem pra celular Tá, beleza, ele deixou todos os gravetinhos colados no outro Tá, ele só tá colocando a terra no chão, beleza Aí tá, ficou tudo com os gravetinhos colados Mas que... Mentira, peraí Peraí, mano, isso é um suporte pra... Ah, não Velho, que da hora ele fez uma TV Nossa, mano, ele deixou os armários tão invisíveis Galera, que da hora, mano Então, basicamente, esse vídeo é ensinando a fazer uma TV aqui no Minecraft Então, agora, vamos lá pro Minecraft Bedrock e bora ver se é verdade ou não Beleza, galera? Vamos tentar fazer aqui, então, uma TV no Minecraft Lembrando que esse aqui é o Minecraft Bedrock, né? Que é aquele de celular, tá bom? E também pra computador Vamos tentar aqui, então, velho O começo é o seguinte Eu tenho que quebrar quatro blocos dessa maneira E colocar quatro suportes de armaduras se olhando Então vai ser um aqui Aí, outro assim Outro assim E outro assim... Opa, assim não, pera, pera, pera Aí, beleza Eles têm que ficar se olhando dessa maneira Em cada um, eu vou colocar um graveto na mão Desse jeito E agora é só clicar Deixa eu ver quantas vezes Eita, peguei o graveto Uma, duas Uma, duas É isso mesmo? Não, não é isso não Pera aí Eu acho que é mais de duas Três, é três vezes, galera Aí, três Três E três Beleza Dessa forma, eles conseguem fazer um suporte, né? Que vai ser a base O pé da TV Só que também precisa esconder esses bichinhos aqui, né? Eles não podem ficar aparecendo Aí, pra isso Eu vou colocar bloco de grama, né? Que é o bloco do piso Você vai colocar o bloco do piso que você tá usando aí No meu caso é grama E vamos empurrar isso aqui pra baixo Usando pistão Que também é bloco de redstone Vamos colocar pistão aqui, aqui, ó Aqui, aqui Opa, esse aqui foi errado E agora é só ativar tudo Usando o bloco de redstone Aí empurra uma Beleza Ah, não Eu acho que eu cliquei Eu acho que eu cliquei no armôs Sem querer, mano Será que eu cliquei? Um V e duas Será que eu cliquei? Por favor, eu não cliquei sem querer, véi Aí, eu cliquei não Tá tudo certo, tá tudo certo Tá tudo Ah, não Eu cliquei Ah, não Galera, eu tenho que fazer de novo essa parte Um, dois, três Tá E agora é só colocar o bloco de grama na cabeça dele Beleza, mano Tudo certo Como dá pra ver Tá formando o pé da TV E eu preciso colocar o bloco da TV aqui em cima Ó, beleza Vamos fechar a nossa TVzinha aqui também, mano Que da hora Eu não sei se ele usou esse mesmo alçapão que eu tô usando Mas eu vou usar esse mesmo, tá? Tá ficando muito legal E pra finalizar Falta a antena da TV Que é jogando tridente Eu vou deixar um aqui, ó Assim Esse aqui não ficou legal, não Quero deixar mais pro cantinho Ah, mais pro cantinho aqui, ó Nossa Aconteceu de longe Aqui, ó Beleza E outro aqui assim, ó Vamos ver se eu vou conseguir Tá Com isso, mano Eu tenho a minha TV com antena Só que ele tá aparecendo Esse carinha aqui Lá no vídeo Ele jogou poção de visibilidade Mas fica aparecendo umas partículazinhas Eu não quero partícula, não Então, por isso Eu vou usar esse comando aqui, ó Que é o barretect É... Arroba é Eu vou colocar pra esse efeito Só cair no armor stand Que é o suporte Beleza E vou botar aqui, ó Invisibility Falei errado Invisibility Não sei como é que ele pronuncia 999 9 E deixar aqui true Pra não sair partícula Então, com isso Eles vão sumir E eu tenho a minha TVzinha Olha só, Danão Isso aqui ficou perfeito, mano Que legal, véi Vou até tirar um print Pra postar no Twitter Beleza, mano Esse vídeo aqui agora Ele fez um buraco na areia E tá colocando TNT Isso aqui tá parecendo pra mim Uma espécie de armadilha Tá E ele vai colocar areia em cima Ah, mano Entendi Então, quem abriu o baú A armadilha ativa Isso? Vamos ver Nossa, galera Eu abri esse baú Muito bom, mano Então, é pior que ele foi salvo Além de... Mano, basicamente São três armadilhas em uma só Porque, primeiro A TNT Você vai cair com a TNT, né Vai cair na lava Não, pera A TNT vai explodir Vai cair na lava E também, cara Qualquer terceira Eu tinha pensado em três Ah, é Areia caindo TNT explodindo E lava queimando São três armadilhas Em uma só Mano, de verdade Essa armadilha Eu achei muito, muito legal, mano Só que pra poder fazer Eu tenho que estar num deserto, né Eu acho Aí vamos simular um deserto aqui então, mano Vou pegar areia E usando... Será que aqui é muito fundo? Eita Aqui não é, né, galera Então eu vou ter que simular um deserto mesmo, mano Vou deixar um bloco de areia ali, ó Vou puxar mais ou menos até aqui E vou subir até essa altura E magicamente Quando eu faço isso aqui Pronto, mano Não foi calmado, não Foi mágica Acabou de subir Essa torre de areia Aí vamos lá, né Ele fez um formato de X Vou fazer aqui, ó Mais pro centro do negócio Beleza E ele cavou até a altura que ele quis, né Acho que eu vou cavar mais ou menos até aqui, galera Acho que até aqui tá bom Aí no piso A gente coloca lava Dessa maneira E mais ou menos aqui, ó A gente coloca a TNT É aqui a TNT? É? É aqui? Ah, é aqui É aqui a TNT Aí vamos colocar a placa na TNT, né Porque ela tem que segurar a areia que vai tá em cima Pronto A gente já pode colocar a areia dessa maneira aqui Só tem uma coisa ruim que eu achei Que a areia que tá na ponta não vai cair, né Mas tudo bem E pra poder trollar a sua vítima A ideia, pessoal É fazer uma estrutura Como se fosse algo do próprio deserto Então eu vou fazer isso aqui, ó Vou subir tudo isso Dessa maneira É que ele fez Olha que da hora, mano Parece muito de verdade Uma estrutura do deserto Eu mesmo só fiz isso Eu ia pensar que era aquele poço E aqui em cima É só colocar um baú Mas não pode ser qualquer baú Tem que ser o baú de armadilha Que é esse aqui, ó Trapped chest Beleza E tá tudo certo, mano Então a sua vítima vai chegar Vai abrir o baú E quando abrir Vai cair na trap Mano Da hora, da hora Gostei, véi É uma trap muito legal E que eu nunca tinha visto Quem criou isso aqui É muito criativo Muito legal mesmo Tá, nesse vídeo aqui Beleza, ele tá colocando escada Aqui no chão Ah, ele colocou um acento Ah, não Ah, galera Desse jeito o Creeper Não consegue fugir Tá Aí ele prendeu o Creeper Mas Puxa, o Creeper Fica pulando Oh, oh Oh, não, galera Acho que eu entendi É tipo uma decoração Creeper Onde o Creeper sempre fica preso E você pode ter um Creeper na sua casa Que nunca explode Mano Legal Vamos testar agora, então Essa maravilha Mano Esse daqui Vai ser maluco, hein É basicamente um Creeper de estimação É esse mesmo Vamos tentar aqui agora, pessoal É Eu tenho que fazer uma parede Com mais ou menos Essa parede daqui Beleza E eu tenho que colocar a escada Pra poder prender o Creeper Eu vou deixar Era assim a escada? Ah, não Pera, pera Eu acho que nem podia ser a escada, né Eu não sei porque eu tô usando a escada Mas eu vou deixar assim, ó Era assim? Eu acho que era assim Aí tá Vamos pegar a slab também Que eu tinha esquecido Pra poder tampar o Creeper aqui em cima Pra ele não sair Ah, e o mais importante Aqui na frente tem que ter, ó Esse negócio de pedra aqui, ó O muro Porque com o muro de pedra Não tem como sair Mas como o Creeper Ele é baixinho, galera Pra garantir que ele não vai sair A gente ainda vai aumentar Uma camada de altura Usando um carpete Então agora nessa altura Eu acho que o Creeper Ele não consegue sair Vamos fazer um teste, mano Vou colocar um Creeper aqui, ó E eu vou entrar no modo sobrevivência Será que ele sai? Ó, ele não sai, ó Ele tá preso Vem, Creepão Não, não, não Eu pensava que ia dar tempo de sair, né Nossa, mano Que salve-se Ai, ai, mano Eu juro que não foi de propósito, mano Meu Deus do céu Mas tudo bem Como deu pra ver Pelo menos o Creeper Ele não consegue sair daqui, né E agora Vamos tampar ele com vidro Eu vou fazer a seguinte coisa, pessoal Colocar dois vidros aqui E vou colocar também O meio bloco em cima Esse meio bloco aqui Pra poder tampar tudo E ficar tudo bonito Aí coloca os pistões Um, dois, três E agora é só ativar tudo E vamos ver se vai funcionar Ah Opa, pera, pera Eu fiz algo errado Ah, não Tô errando tudo, velho Beleza Agora sim deu certo O Creeper tá preso aqui E ainda com o meio bloco Na cabeça dele Aí não tem como ele fugir Olha isso Ele tá pulando Ele tá pulando que nem o vídeo Mano, que da hora Aí se eu entrar no modo sobrevivência Ele ainda consegue explodir Ele vai explodir Mano, é um Creeper de estimação Que da hora Então, sei lá Dá pra fazer na sua casa Esse bichinho aqui, ó E você chega perto dele E ele nunca vai explodir Nem do ladinho aqui, ó Mano, nem do ladinho Que da hora, velho E lá no vídeo Eita, mas tem esse aqui Eu esqueci desse Criativo, criativo Rápido Lá no vídeo O rapaz, né Ele coloca um nome no Creeper Porque assim Ele nunca desespauna Olha que legal, mano E pode ter o seu Creeper De estimação Beleza Nesse vídeo aqui Tem três blocos de pedra No chão E... Até onde eu sei Ele tá tentando fazer Uma... Ah, uma farm de pedra Galera Que da hora, mano É uma mini farm de pedra E esse é o sapão de madeira Pegar fogo com a lava, não E tem uma coisa Bem interessante Que como o funil Tá embaixo da pedra Onde é a pedra gerada Então toda vez Que quebrar a pedra A pedra vai cair Automaticamente no funil E você não perde Nenhuma pedra, mano Genial Então galera Agora vamos testar Esse TikTok Que esse aqui é da hora, hein Beleza, galera Vamos tentar então Refazer esse TikTok Maluco E o negócio É o seguinte, cara Pra poder fazer Essa farm de pedra Obviamente Eu vou ter que usar Balde de água E balde de lava Vamos pegar aqui Também um funil Com um baú E como eu tô gravando No dia do Natal Aí o baú Tá aparecendo um presentinho Olha só que legal Aí beleza E também É o alçapão de madeira Que eu não sei como Não pegou fogo o negócio, né mano Ele usou esse aqui Aí vamos lá então, galera Eu vou deixar um baú aqui Vamos conectar com o funil E agora é só Eu vou até colocar pedra no chão Que nem ele fez Pra não queimar grama Aí agora É só colocar trepidó Dessa maneira Aqui Assim Ó, beleza Aqui E aqui também Ah, e quase que eu esquecendo O mais importante É a escada, né Tá, pessoal A gente coloca uma escada assim, ó E água dentro da escada Aí por algum motivo, mano É como se esse lado da escada Também tivesse molhado Aí quando a gente coloca lava Magicamente Uma pedrinha é formada aqui em cima E, mano É sério que essa trepidó Não vai pegar fogo, não? Vai ficar assim mesmo Sem pegar fogo? Que incrível E pra poder ver se realmente funciona Vamos pegar uma picaretosa Vamos entrar no modo sobrevivência E vamos quebrar a pedra, mano Ó, quebrei Quebrei a segunda A terceira E tá tudo dentro do baú Então se você ainda Tá querendo saber Como fazer uma farm de pedra Essa aqui é a melhor que tem, mano Muito da hora E muito legal de verdade Essa aqui eu gostei Então, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Onde a gente tava testando Os TikToks mais malucos De todo o Minecraft E, velho O TikTok que eu mais gostei Sem dúvidas Foi esse daqui, mano Essa TV Eu achei Eita Eu peguei sem querer o tridente Não acredito, mano Vamos jogar de novo tridente Pra TV ficar bonita Jogou aqui, ó Beleza E pronto Mais uma vez Olha só que da hora, mano Então, velho Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E eu quero que você comente Qual que foi o seu TikTok preferido Que eu quero saber qual foi, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau